Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje estou trazendo para vocês aqui um vídeozinho mais do que especial Mas antes de continuar, se não for inscrito já se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos Também vou deixar minhas redes aqui, caso você não conheça ainda, não me siga ainda, poder dar essa moral lá, tranquilo? E hoje aí o vídeozinho é da última batalha que fizemos aí no campeonato de cis contra a Mitrio Um nível altíssimo aí, que eu fiz justamente pela Hell, tá? E por isso que esse vídeo é tão especial, pois nesse final de semana eu saí da Hell Montei aqui uma guilda aí, a divisão BR, tá? Onde se juntou aí eu, Paulos, tem eu, Paulos Prometheus, o Batman, o Twitch Neg, o Buxo Que aí era o líder da Sombrios, temos o Randinho, o Loki, o Bazara E essa outra conta aqui é a minha última e a minha outra, tá? Então temos esse pessoal aí, somos 10 de momento Estamos escolhendo o melhor pessoal, o forte, claro E também escolhido ali pelo seu desempenho, o seu esforço em querer crescer com a Guild, tá? Então aí, deixo pra vocês essa minha última passagem aí pela Hell Guild muito boa, queria mandar um salve, um abraço aí pra todo o pessoal aí da Hell E esse vídeo aí é especial por isso, tá galera? Ficou muito bom, muito divertido, muito legal aí essa nossa última batalha juntos Tranquilo? Então se inscreve, não for inscrito, tamo junto, valeu e vamos lá! Salve, salve galera, estamos aqui com mais uma CGI, o segundo dia aí do campeonato da CGI, certo? Onde pegamos aqui a Mithril, altamente forte a Guild E vamos começar logo nossos ataques aí E vou aqui tentar derrubar essa 9.2 Vamos lá, 9.2 não, 12.2 E lá vai o pai, lá vai o pai Pega aqui, puxa aqui, quem é que nós pode levar? Era bom levar um mob de escuridão Seu alvo, um de escuridão, um 2 de fogo, poderia ser muito bom isso, hein? Mas quem eu poderia levar? Podemos levar aqui, nossa Deus, Alexandre! Lembrando que eu não tenho tempo de estar mostrando os mobs, certo, galera? Eu tenho aqui o mais rápido possível Então não dá muito tempo de estar mostrando os mobs, certo? Temos adeus, Alexandre! Tem um... tem um racãozão aqui O problema é aquele bichão ali, né? A bomba aqui é bem efetivo O Jiltão é bom, mas eu acho que a Alexandra consegue atacar mais com o Jiltão Mas vamos de Jiltão mesmo É bom que ele tem um deathbreak Ah... O que mais eu posso levar aqui? Talvez ele resolva a parada E por último aí, vamos colocar aqui Não, eu não vou por uma Harmonia Devido a eu precisar do sustento dela depois, hein? Então não vou colocar Harmonia Ah... Não, eu preciso aqui de um sustento bacana Não, porque eu tenho que pensar nos outros times que vão vir aí Que vão vir aí, cara Porque senão vai dar errado pra Cacilda Eu precisaria de um sustento aqui bacana, cara Quem mais podemos levar aqui nós podemos levar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah... Eu acho aqui que a perna pode dar de conta disso aqui X1, 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 bem dobrado Talvez assim eu consiga alguma coisa Tenho um deathbreak constante É... Vamos lá Quem for chegando, sejam muito bem-vindos aí Na live Vamos lá Vamos tentar derrubar logo o... O macaco Pois ele é um perigo iminente E dá um deathbreak aqui nesse... Nesse bichão ali Porque ele... Ah... Bate mais com... Sem estar com o deathbreak, né Tando com o deathbreak ele bate menos um pouquinho Ah... Vou puxar logo aqui Que é pra não ter... Que ela ficar tomando espancadão na cabeça de... 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 Deathbreak Ok Ele tá de... Ele tá de... Vamos dar aqui Tá de destroy Ela não tá se curando porque tá com bloqueio de cura Vou tentar aqui dar um deathbreak, massa Ok... Ok... Secretar mata Boa Menino trevoso Calma aí macaco Calma Tentar dar um stun aqui nele Boa Já temos aqui o falesblossos Só vamos, só vamos, só vamos Falesblossos na área Vão lá menino trevoso Oh... Isso aí não foi muito bom Bloqueio de cura Top juntazão Curinha aqui pro pai Ele vai tentar curar o macaco Não, não tinha cura ainda Aí não foi muito legal Mas ele tá com o bloqueio de cura, hein Ok... Quase morto Se matou ali Olha aqui E... Calma, calma, calma Bloqueio de cura Deathbreak Top E GG aí A primeira death aí Da Mitril, hein galera GG Aí menino trevoso Economizamos o máximo de mobs possível Onde o Jutan e o menino trevoso aí Fez o trampo tranquilamente, certo? Isolamos aí cinco bases E vamos lá Que começou agora O negócio tá a mil por hora Maluco O bagulho já é doido Vamos lá Temos 12 bases Com apenas cinco ligadas E a mesma coisa pra Mitril, certo? O problema é que erramos mais ataques Do que eles até o momento Vamos ver se a gente consegue ter Essa diferençazinha aí Mais pra frente, né cara Porque É O negócio hoje vai ser Puxadaço, irmão Puxadaço Vamos lá Preparando aqui pra ir mais um ataquezinho Certo, galera Vamos lá Vamos atacar aqui a base 12 12.2 Temos um pouquinho de ACC aqui Não é muita coisa Mas temos A intenção é dar logo um fim Nesse 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 bichão aqui, ó E como é que a gente faz isso? Catarina aqui não dá muito certo não, né cara? Dá não Catarina aqui não dá muito certo E eles agora estão bem tanque E pode dar mais errado ainda Então como é que a gente pode fazer aqui? Eu vou com a Charion Eu acho que eu vou também aqui com a Fran É... Eu acharia ou não Tesaram Acho que eu vou aqui com a Fran Talvez uma Seara Ou não A Seara pode ser ruim, né? A Seara na verdade pode ser boa O que pode ser ruim é esse Tesaram aí Como é que a gente pode ir aqui? Eu acho aqui que o Malaca aqui quebra O Malaca não O... O... Esse aqui, hein? Cristian, bota aqui Eu acho que assim a gente consegue fazer O Paranauê todo É... Eu acho que assim vai Vamos lá Salvamos, galera Pessoal que foi chegando Sejam muito bem-vindos Boa tarde a todos Vamos lá Aumentar aquela imunidade marota Não tem porque tacar a bomba agora Muito obrigado pelo follow Ok Como eu falei Não tinha porque tacar a bomba ainda Eles estão bem tanks Então aqui a gente vai Vai jogar na Maciota Agora a gente taca a bomba aqui Puxa aqui Ah... Puxa um ataque break aqui Mas não acerta Talha aqui A gente vai jogar Como a gente vai jogar antes dela Então tá bem Tranquilo aí Essa questão aí Pra matar o bichão ali, hein? Ok, menos um Nice Não mata a Seara Não morre a Seara A gente já consegue um stun aqui Ataque break Não Bombinha nela aqui Caso ela se levante pro cano Já deixei uma bombinha aqui A Franzinha vem antes da Do Marcaco Que faz a gente jogar um buffzinho De ataque aqui, hein, galera? E agora a gente já vai Para a finalização em cima da Molly E é GG aí Em cima da Molly Tchau, Molly Procamos aqui com a Searinha São 3x1 E eu acho que esse macaco Não aguenta o tombo Ok GG aí Em cima do Macacom Ok Dá-lhe aqui Ah... E o macaco Pé das contas Ele disse que não aguentava mais Essa vida E GG aí Mais uma base Vitória Ok, vamos lá Vamos catar mais uma base aqui Vamos ver quem está atacando Quem não está atacando Temos aqui o... O Luan Atacando aqui Vamos ver se a gente derruba aqui O mais rápido possível Tá muito difícil Defender os caras Tá muito difícil Temos aqui 12.3 Tem gente aqui 12.4 E 12.5 livres Deixa eu ver aqui Vamos lá 12.5 Vamos lá Mais um ataquezinho aqui Não Não vou atacar Minha própria base, né? Provo Vamos lá Ah, como é que a gente pode ir aqui? Aham Talvez o Feng O Feng, Feng, Feng Cadê o Feng? Vamos lá Talvez esse ataquezinho aqui Dê bem de conta do recado Vamos lá Feng pra tancar aí O... 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 O Tesarion Temos a sereia Pra tá tirando O... 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 O Death Break aí O antipassiva do Tesarion E temos o... O... O verde aí Pra ficar Ciclando aí Os turnos aí Em cima do macaco Aí a... A sereia tá 100% de res O que faz ela tancar aí Um pouco mais aí O macaco aí Mais de boa Ok Cadá-la aqui Limpou o macaco ali Então ela faz esse serviço Muito, muito bem Temos o sustento Tanto da sereia Quanto do... 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 Do Feng aí Vamos lá Ok Fala aqui Ela tá com 100% de res O que faz a... Res É o X O que faz ela tancar Um pouco mais aí A... O macaco aí Mais tranquilo Ok Abrir Death Break aqui Não Meu medo é de tomar Um Revenge dele Por isso que eu não tô Querendo focar ele Tomar um Revenge dele Seria bem rio aí Pro Wanderhalen Mas vamos lá Tem a abertura A gente tem que ir pra cima E tentar matar Logo alguém De cara aí Porque se a gente mata um A gente desconcerta Totalmente aí A... A comp dele aí E aí é GG Ok Matamos um E aí temos mais Uma vitória aí Três ataques Três vitórias Hein galera Ok A sereia tanca Um macaco aí Todo dia Toda noite Abrir o Death Break aqui Matou um macaco É muito GG Mesmo a Molly Sendo chata aí Com... Com os buffs Com a cura dela aí Mas não Não é o suficiente Ok Já vou dar ela aqui Já vou querer matar o macaco Segundo skill Quase Mata A Berola Ele não quer morrer Está ali aqui E GG 3 ataques 3 vitórias Hein E aí A sereia Muito boa 100% de réis Aí contra o macaco Tanca o macaco Todo dia Toda noite Além de ficar Limpando A... O... O feng aí Do... Do... Do debuff Aí do... Do Tess Hein galera É só a questão De abrir um Death Break Aí em cima Dessa mola T-H-I-T-T-H T-H-I T-W-I Aliás Ok Então essa Essa mola aí É questão de tempo Até ela cair Questão de tempo aí Pra ela cair Essa... Não Essa Death Ela é mais chata Do que forte Figa-se de passagem Vamos lá Temos aqui A 12.4 Ainda pra atacar Se ninguém tiver atacando Vai ser eu mesmo Que vou nela A... Ninguém Indo na 12.4 Então sou eu mesmo Pessoal que foi chegando Salve salve rico Salve salve a todos Como é que vocês estão? Boa tarde a todos Então eles estão aqui Cara Os caras são incansáveis E são muito Muito rápidos No gatilho Tá galera Então vamos lá 12.12 12.4 O Sana foi na 12.4 Eu vou na 1.1 1.1 Ninguém na 1.1 Né? 1.1 E vamos lá Pra mais um ataque Galera O negócio hoje Tá insano O negócio Tá virado Na giriboca É o Lipe Não vou marcar não É o Lipe amigo meu Vamos lá Vamos lá Vamos podemos ir aqui Esse daqui é um dos meus ataques Mais safe galera Então vamos lá Ó o pessoal que foi chegando Sejam muito bem vindos Boa tarde a todos Salve salve a todos Que foram chegando Como é que vocês estão Vamos lá Opa Nice aí Sleepinho Vamos tentar congelar aqui Não consegue E o Daphnis acerta É kill em cima Do Odin Calma meu amor Estou altamente ocupado A gente já vai aqui Pra cima Da Bastet Soniu nela Dois turnos Ela tá com sono Calma aí Camu Pega leve garoto Opa Ele também tá com sono Vamos lá Não vem não Bastet Congelar aqui em cima Da Bastet E é GG Essa daqui Sim amor Esse daí eu conheço É GG Mais um GG aqui Que achando de tempo aqui Pra termos mais Uma vitória aqui Quatro ataques Quatro vitórias E hoje nós estamos Insano Nossa Quem é que fala aqui É O Alain Não sei não Estou aqui O pessoal não sei não Minha filha Eu tô ocupado Vou pagar seu salário Esse melhor Vamos lá Pessoal Reconhecer E ser seguidor Pessoal Que for chegando Sejam muito bem vindos Como é que vocês estão Boa tarde a todos Que faia Essa funcionária Tá começando a me chatear Vamos lá Pessoal A gente começa A reseta ali É porque eu tô ficando Famoso agora Mulher Vamos embora Pessoal Vamos lá Sleepinho aqui em cima dela Muito bom Minha filha Boa garota Fogo do céu Em cima desse camu Eu não sei bem quem é não Terminando aqui Eu olho Minha filha Você está me chateando De verdade Vamos lá Muito obrigado pelo apoio Você atrás das câmeras Sem você não seria nada Vamos lá Mais uma vitória Quatro ataques Quatro vitórias Ela não quer saber De congelar O negócio dela É dormir Aqui a gente já Manda mais um soninho Em cima dela E GG Quatro vitórias Em cima da Mitril Aqui nós cai Mas nós Vai cair A tirano Vamos lá Ok Ligaram as bases ali 5, 5, 5 Temos ele Está aqui já Na 5.4 O Kioha está lá Pegamos a base 1 Não Vamos deixar ele A vontade não E vamos para cima Dessa 2 agora Temos aqui 2 bases 2.3 2.3 Temos No momento 275 Pessoas Online Meu amor É Exatamente isso Delícia Pessoal Segue lá no Instagram Exclamação Sociais Dessa moral E depois você vai fazer o que? Conteúdo Para o Instagram Exatamente Essa funcionária Ela está me coisando Vamos lá Pessoal Cadê? 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 Já manda aqui Ah Eu posso mandar E mais aqui Aqui eu vou tacar Amigo E só vamos Olha amigo Confio muito em você Minha filha Líder de resistência Não passa nada Muito obrigado Pelo follow Estufled 3438 02 858 Muito obrigado Pelo follow Bruno King Como é que você está Meu nobre Vamos lá Líder de resistência Não acertou nada Puxa a barra Desse vagabundo aqui Barra puxada Estulou aí O pobre do 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 Oceã Mas vamos lá Aquela é o palhaço É o palhaço Vamos lá A palhaço Vamos lá A palhaça A palhaça Uhum Estunamos ali O galhão Ela procurou E procurou de novo Mas vamos aqui Para cima Dar a clara Ok Puxa aqui Boa pessoal Vamos lá Ah Kill aqui Vamos pegar os mil As mil pessoas aí No instagram hoje Vamos sair de cem Para mil Ih rapaz Ela não estunou Esse negócio Está fedendo Estuna Ui Não morra não Filhinha Bloqueio de cura Um gliss Sem hits Nice Um stun Boa Minha garota E um Cinco Batalha Cinco Vitórias Isso aí Meu filho Você vai ser fotógrafo Vamos lá Boa Minha funcionária Vou lhe pagar Esse mês certinho Vamos lá Temos treze bases Porém só onze ligadas Eles tem onze bases Porém só nove ligadas Vamos lá Temos a quatro Aqui ainda Para derrubar O Swift Eu vou mostrar Ele O poder da Violet Caso o Luan Não vença Vamos lá Temos a nove Aqui para derrubar Agora E eu não aguento Mais atacar Essa def Já estou De saco cheio Vamos aqui Na nove Ponto um Vamos lá Nove ponto um Um título Para o seu Ao vivo Um título Para o meu Ao vivo A live Boladona Meu amor O bagulho aqui É doido Então bota outra coisa aí Hoje você começou A live Em quatro horas Porque hoje é o Campeonato Da SIG Vamos lá Vamos tentar o que Aqui Vamos botar aqui Um Belenus O negócio está Começando a ficar Difícil Melhor mulher Vamos lá Essa funcionária Ela está Né Coisada Vamos botar aqui A A franzinha Secundária Mesmo Líder HP E aí Eu vou ter que ser Ligeiro No gatilho aí Porque senão Vai se acabar Todo mundo aí Tem um buff De ataque Tenho que matar Esse Esse Tessa Rapidamente São seis ataques Agora que estamos Fazendo Até o momento Aí Eita Que o bicho Está rápido Para um Dedéu Jesus amado Até o momento Cinco vitórias Estão no sexto Ataque Vamos tentar Aqui um Death Break Tiramos um Death Break Da cartola Tome pau Em cima Desse Tessa E rapaz Ele está Procando Não proca Garoto Não proca Vamos tentar Um stun Usado aqui Conseguimos um stun E ele Procou de novo Vamos tentar Um stun Aqui Conseguimos outro Stun Vamos tentar Mais stun Não consegui Stun E eu Stunei Aí Agora Dificultou Muito a minha Vida Proca Shaina Shaina não Procou Ele Procou De novo E agora O negócio Ficou Muito Complicado Para mim E ele E ele Me deu Revenge Estuna Pelo amor De Deus E conseguimos Um stun E um Proc Mas aqui Complicou Conseguimos matar O macaco O Tessa Vai bater Ai Jesus Foi Proc Demais Nós Não aguento Essa vida A marona Disse Eu não aguento Jefinho O danado O danado Ali Me derrubou Ligeiro Vou lhe dizer Uma coisa Paulo São muitas Defensas Da mesma E não dá Para estar Atacando Então O ataque Foi safe Porém Eu não Estava Com tanto Proc Ataque For fire E ae Vamos lá Temos a 9 Aqui para derrubar Ainda E já Começamos A demos Um lose Não curti Vamos 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 Aqui Onde Temos Aqui 13 Bases 11 Ligadas Eles Estão Com 11 Porém Só 10 Ligadas Ok Temos Uma Vitória Aqui Na 9 E Agora Sim Podemos Atacar E Jesus Ficou Mais Difícil Foi Não É Mesmo Aqui Vamos Lá Como É Que A gente Pode Fazer Aqui Hakan Pode Ser Uma Boa Escolha Ele Está De Violent Estamos Ao Vivo No Instagram Também Essa Minha Funcionária Eficiente O Funcionário Eficiente Da Gota Serena Vamos 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 Lá Como É Que A Gente Vai Poder Atacar Aqui É Bem Complicado Galera A gente O Nível Dele São Bem Bons Certo O que Complica Um Pouco As Coisas Um Mob De Vento Vento Tem Que Ir Me Protegendo E Ao Mesmo Tempo Eu Tenho Que Conseguir Ser Ofensivo É Bem Complicado Cara É Bem Complicado Tem O Tesa Do Outro Lado Que Complica Um Pouco Mais Ainda É Bem Difícil Não É Tão Simples De Atacar Não Tá O Rakan É Uma Boa Escolha Porém Eu Sei Que Esse Tesa Não Vai Morrer Tão Fácil Talvez O Vigor Seja Uma Boa Escolha Também Rakan Vigor A Gente Tem Death Break A Gente Tem Um Dano Bom com Rakan E Por Último Teria Que Tem Uma Proteção Boa Aqui Mas Só O Death Break Dele Não Funciona Não Tenho Rica Não Tenho Rica Vamos Lá Ver Como É Que A Gente Pode Fazer Aqui Belen Nos Belen Nos Belen Nos Tem O Rakan Que Tá Quanto 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 Sem Belen Também Tem Sem Amar Na Mas Não Acho Que Boa Ideia Nos Death Break Em Área Porém Vai Ser O Foco O Problema É Seu Foco Tá Entendendo Um O Seu Foco É Muito O Problema Mas Vamos Assim Eu Creio Que Assim A Gente Consiga Vencer Isso Aqui E Vamos Lá Temos Death Break Em Área Temos Dando Bom Temos Buff Speed Vai Ser O Foco Também Do 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 Macaco Então Eu Acho Que Se A Gente Conseguir Matar Esse Teza O Quanto Antes A Gente Consegue A Vitória Vamos Lá Sei Que Ele Está Muito Rápido O Teza Não Vai No Vigur Esse Teza Ele Está Me Encabulando Demás Vamos Lá Vamos Tentar Um Death Break Aqui Estamos Ao Vivo No Instagram Também Quem Não Conhece Meu Instagram Exclamação Sociais Não Conseguiu Estunar Minha Bichinha Vamos Tentar Logo Kill Em Cima Desse Tesarion Tiramos Muito Dando Em Cima Do Tesarion Vou Atacar Ele Na Forma Humana Mesmo Já Que O Macaco Vai Focar O Lobisomem Vamos Tentar Um Estão Aqui No Macaco Não Consegue Estão Agora A gente Se Protege Tendo Em Vista Que O O Foco Aqui Vai Ser O Lobisomem Certo Vamos Usar Aqui O Pocotão Mais Como Um Suporte Ok Não Quis Transformar Agora E Agora A gente Vai Tentar É O Jeito Tenho Que Tentar Provoco Esse Macaco Não Posso Deixar Ele Matar O Vigor Vamos Tentar Um Death Break Aqui O Macaco Tá Provocado Ele Com Death Break E Não Ela Tirou Death Break Dele Ele Tá Dando Muito Revenge Tentar O Stan Maravilha De Stan Ok Ela Não Para De Procar É Uma Máquina De Prox Essa Mole Vamos Tentar Matar Esse Macaco A Todo Custo Ele Também É Uma Máquina De Dar Revenge Ok Nice Proc Um Proc Zinho Muito Bom E Ele Não Para De Dar Revenge Nossa Senhora Stuna Não Stuna Ok Vamos Tentar O Provoke Aqui Certo Não Consigo Provoke Tenho Que Ficar Me Curando O Macaco É Muito 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 Stun Stun Revenge Muito Tudo Eu vou Bater Nele Na forma De Humano Para Tentar O Stun Maravilha De Stun Death Break 3 Turn Não E Tome Revenge Não Dá Dessa Forma Não Dá Stun Não Na Stun Ele Vai Conseguir Matar O Meu O Meu Lubisome Dessa Forma Conseguiu Matar O Lubisomem Tentar Aqui Um Provoke Aqui Em cima Do Macaco Dá Um Revenge Dá Um Revenge A gente Matar Ele Filho Não Consigo Um Revenge Proca Filha Não Consigo Proc Também Não Consigo Proc E Aí Complicou Demais Minha Vida Ai Ah Mano Ô Ô Ô Pessoal Pra quem Não Sabe Aí A Molly Tira O Shield Na Primeira Skill Tá Então Vamos Parar De Pitacar Sem Saber Por Gentileza Obrigado A Todos A Agradeço Desde Já Vamos Tentar Aqui O Death Break Aqui E Tentar Um Revenge Aí Com O Rakan Não Ele Tá Acritando Em cima Do Mob De Fogo Não Conseguiu Crítico Com Mob De Fogo Jesus Amado Não Dá Aqui Pra Pra Ir Contra Esse Macaco Nossa Senhora Não Dá Ele Tá Gritando Em cima Nossa Senhora Mano Jesus Olha Não Dá Ele Não Para De Gritar No Mob De Fogo Jesus Amado E Morri É Não Deu Pessoal Não Deu Infelizmente Não Deu Vai Outra Aí Temos Aí Sete Ataches Com Cinco Vitórias Até O Momento Vamos Tentar Fazer Pelo Menos Oito Barra Dois Certo Galera Não Consegui A vitória Contra Sabasa Foi Bem Complicado Essa Diodinha Aqui Vamos Tentar Fazer Uma Paradinha Melhor Mas Vamos Lá Budoso Rina Ram 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 Não Ram Ram Não Budoso Sem Buff De Ataque Não Aliás Sem Buff De Death Para Derrubar Aquele Tez Ali Não Derruba Nunca Nunca Vamos Lá Pessoal Mais Um Ataque Aqui Na Sige Onde Temos Esse Ataque Aqui Que Até Hoje Eu Não Perdi Com Esse Ataque Aqui Espero Não Ser A Primeira Vez Então Vamos Lá Ataque Muito Bom Relativamente Safe E Vamos Simbora Ok Baixa Estator Já Era O Previsto Vamos Derrubar Tentar Derrubar Esse Odin O Mais Rápido Possível Slip Na Baixa Não Consigo Death Break No Odin Death Break No Odin E Pipoca Ele Odin Disse Que Não Aguentava Mais Essa Vida Pediu Passa Aí Calma Aí Bastos Vamos Parar De Proc Filinha Vou Só Puxar Aqui Tentar O Stun Aqui Nela Nice Stun Death Break Na Death Break Slip Não Ok Stun Death Break Não Vou usar Esse daqui Com medo Da Segunda Skill Dela Ó Certo Demais Procou Esse Proc Não Foi Legal Tenho Que Esperar Voltar O Death Break Dele Ali Em Área Pra Eu Poder Fazer Alguma Coisa Com Essa Bastia Ok Temos Death Break Em Área Conseguimos Death Break Na Bastia Não Proc Bastia Que É A Hora Da Sua Morde Stunzão Lá No Camun Não Conseguiu Stun Ok Tchau Aí Pra Bastia Temos Um Camun X3 Aí Será Que Esse Camun Tem Culhão Pra Isso Tudo Opa Abri O Death Break Nele Prepara Que É Hora Do Do Kill Ah É Agora E E E Cabum Vamos Lá Vamos Tentar Mais Uma Base Aqui E Odin E Deu Leozinho Deixa Eu Ver Aqui E A Gente Consegue Aqui Contra Essa Base De Odin Cara Vamos Lá Mais Um Ataco Não Tem Alex Ele Trocar Cara Isso Aí Vamos Lá Temos Um Ataque Até Relativamente Safe Para Isso Daqui Mas A Questão É Será Que Ele Derruba Isso Aqui Um Ataque Só Aí Esse Meu Ataque É Bem Bacana Cara É Isso Daqui Vamos Lá Para Mais Um Ataque Vamos Vamos Lá E 46K Não Conseguiu Derrubar E a gente Tá Com Tá No Jogo Vamos Para Cima Desse Chodinha Aí Furano Não Abri O Death Break No Meu Mob D Devento Nossa Só Acertei Um Crítico Jesus Amado Ok Eu Tenho Que Tentar O Glancy Aqui Vou Tentar Reset Aqui Nela GG Reset E Estonzinho Maroto Não Consigo Mais Consigo Fazer Isso Aqui Já Puxa Aqui Buff De Death Novamente Ok Maravilha Tem Curar A Bichinha Ali Para Poder Curar A Bichinha De Vento Ali Não Irei Curar Agora Isso Tendo em vista Que ela Cura Todo HP Então Não Tem Por Que Curar Agora Tentar Puxar Aqui Ok Agora Sim Eu Curo Ela Porque Ela Cura Full HP Tá Galera Só Esperar Voltar E O Turn Tentar Um Lêncio Aqui Maravilha Ela Poder Errar Essas Paradas Aí Não Foi Legal Esse Essa Paradinha No Bull 12 Vamos Tentar Um Reset Aqui Nela Maravilha Um Stan Perfeito Puxa Aqui Pro 12 Novamente Maravilha Proc Ok Puxa Aqui Já Temos Aqui Vamos Tentar Matar Esse Camus GG Matamos O Camus E É Vitória Toma Toma Aqui Um Glace Agora Tentar Resetar Ela Aqui Pra Não Dar Escudinho Chato Maravilha Manda Aqui Pro Budose Pra Adiantar O Processo Um Criticão Aí Opa Três Críticos Imob 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 De Vento Tão Me Roubando Aqui Ok 3.3 Nossa Os caras São ligeiros Demais No gatilho Mano Ligeiros Amado Mostra Sim Brother Derrubaram Nossa Os caras São muito Bom Velho Vamos Lá Vamos Tentar Pegar Essa Aqui 3.3 Muito Obrigado Pelo Follow Ronald Von Droy Como é Que você Tá Seja Bem Vindo E Boa Tarde Como é Que a A gente Pode Fazer Pra Pegar Essa 3.3 Aqui Cara Tem Que Ter Mob De Fogo Nossa Tem Mob De Fogo Sem Wheel Mob De Fogo Sem Wheel Mob De Fogo Sem Wheel Mano MK Ok Tem Um MK O Problema Com MK Tá De Oi Não Tô Ocupado Né Pai Daqui Pouco Eu vou Não Daqui A Pouco Eu vou Já Vi Já Luz Eu Tenho Ele Que Pode Virar O O Foco E Tenho E Tenho Harmonia Ok Eu teria Isso Daqui Exatamente Jodis Clayton Galion Tiana Isarios Não Leva Cara Eu até Pensei Nessa Ô Christian Eu até Pensei Nesse ataque Aí Cara Também Mas Eu gastei Um dos Galions Já O Golem O Golem Tá desse Modelo Aí Ó O Sentido Dessa Ataca Aqui Seria O Golem Seria O foco Delas Duas Cara O Golem Seria O foco Delas Duas Saideira Fizemos Já Nove Ataques Foram Sete Bem Sucedidos Até o Momento E Vamos Tentar O Oitavo Ataque Bem Sucedido Vamos Lá Galera Não Tem Como O Dog Me Dar Um Death Break Logo No Começo Porque Ele Vai Puxar As Duas Então Isso Não Gera Death Break Ok Não Gerou Death Break Maravilha Estacou O Macaco Já Está Com 8 Stacks Já Vou Para cima Do Dog Com Pistola Eu Tenho Que Matar Ele Death Break Em cima Do Dog Puxa Aqui Que A Gente Já Faz O Que Tirinho Opa Kill Conseguimos O Kill Vou Dar Aqui Ela Não Tem A Parada Ainda Porque Mais Proca Para Verem Ai Jesus Vamos Lá Nossa Mano Vai Matar Ele Só No Proc Não Consigo Opa Maravilha Maravilha Curinha Tenho Que Dar Um Fim Nessa Seara Para Ontem Mano Deixa Proca Jesus Olha Só Isso Mano Vamos Lá Vamos Lá Kill Kill Em cima Da Seara Maravilha Tem Só A Giana Agora Vou Esperar Ela Tacar Bomba Para Opa Errou A Bomba Mas Ela Proca Para Um Dedéu O Meu Macaco Não Vai Procar Então Tá Ok Ela Proca Muito Jesus Além De Procar Muito Cicla Muito A Minha Harmonia 100% De Ré Maravilha O Macaco Não Tome Stun Tome Death Break Sleep 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 8 Barra 2 Então 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 Isso Galera Essa Aí Foi Minha Minha Passagem Pela Pela Copa Da Cid Fizemos 8 Barra 2 Ontem Fizemos 8 Barra 2 Hoje E Eu Poderia Dizer Que Minha Passagem Foi Muito Boa O Excelente Seria O 10 Barra Zero Né Mas Foi Muito Boa Mesmo 2 2 3 2 2 4 5